Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. São mais de 14 milhões de brasileiros em busca de uma vaga em meio à maior recessão da história do país. Conquistar um espaço no mercado de trabalho nunca foi tão difícil. Por isso, o Panorama faz uma análise dessa realidade e lembra, é nas crises que se fortalecem a engenhosidade, o espírito comunitário e a capacidade de superação. Vamos conhecer exemplos de espaços coletivos que mudaram o tradicional conceito de escritório. Organização e criatividade caminham lado a lado para viabilizar a criação conjunta. As modernas relações entre profissionais que oferecem ao mesmo cliente vários serviços num só local. Veja também o curso de artes manuais que aproveita as aulas de bordado para discutir o papel da mulher. A exposição que está rodando o estado para mostrar as transformações na capital gaúcha e os impactos da crise no teatro do Rio Grande do Sul. Mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, estão em busca de um emprego. Tarefa difícil em meio ao cenário da maior recessão da história do país. Mas é justamente aí que a busca por alternativas revela o lado positivo da crise. Por exemplo, sabe aquele modelo de escritório com salas individuais de alto custo para as empresas? Pois para muita gente isso é coisa do passado e o co-working surge como uma possibilidade para reduzir os custos. O desemprego no país aumentou 14,9% no primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre do ano passado. De um período para o outro, 1 milhão e 800 mil pessoas perderam o emprego. O número total de desempregados no país chegou a 14 milhões e 200 mil trabalhadores. O aumento crescente das taxas de desemprego resulta numa diminuição no número de pessoas com carteira assinada, que fechou março com o menor contingente já observado na série histórica do IBGE. Diante de um quadro de crise e desemprego, a colocação ou a recolocação no mercado de trabalho fica cada vez mais difícil. É preciso se reinventar para sobreviver. O modelo de co-working, onde o profissional ou a empresa alocam um espaço para usar como escritório, está cada vez mais comum. Esse espaço, no bairro Floresta, oferece planos com pacotes de 20 horas ou mensais para clientes fixos. O local é uma espécie de escritório para muitos profissionais que estão refazendo sua trajetória. O publicitário Felipe Mano instalou sua agência aqui há dois anos. A equipe tem oito pessoas. Para receber os clientes, ele pode alocar por hora uma sala de reuniões no mesmo andar. Se o mercado encolher ou a agência perder algum cliente, o publicitário pode se readaptar com rapidez. A gente pode crescer, a gente pode ficar mais enxuto sem ter muito investimento em infraestrutura. Já tendo essa estrutura à disposição aqui dentro do co-working, a gente precisa mostrar não só recomendar para os nossos clientes, mas também ser inovador. A assistente social Marisa Machado também vive uma realidade profissional diferente da maioria das pessoas. Ela trabalha em casa, como todos os colegas do departamento de vendas da empresa. A gerente de negócios de uma empresa de cartões de Vale Alimentação afirma que o modelo de home office trouxe vantagens para empregados e empregador. Nessa questão de desemprego, o modelo do home office propicia muito a redução de custo para as empresas. No momento que você não tem que pagar a própria instalação, luz, aluguel, condomínio, enfim. Então, acho que é um ponto bem positivo para a adesão desse modelo. A minha qualidade de vida, hoje em dia, o trânsito, ainda mais aqui em Porto Alegre, está caótico. Então, melhorou muito a flexibilização de horários. Para quem quer ou precisa fazer essas e outras adaptações para conseguir colocação no mercado de trabalho, a Feira de Oportunidades do SENAC tem ações de educação profissional gratuitas. A feira também dispõe de vagas de emprego para estudantes e profissionais, além de oficinas para preparação de currículo. A gente viveu por muito tempo, alguns anos atrás, um apagão de mão de obra especializada, de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. E atualmente a situação está invertida, há um apagão de emprego. Então, hoje a gente vive essa situação de dificuldade de acesso ao emprego, ao trabalho. E a Feira de Oportunidades do SENAC, de todo o sistema Fé Comércio, por meio do SENAC, é fazer uma semana dedicada à educação profissional. A Feira de Oportunidades do SENAC acontece até sexta-feira, em 60 unidades do sistema no Estado. Informações sobre a gratuidade de cursos podem ser encontradas na página senacrs.com.br. E o repórter Carlos Vogt está direto da Feira de Oportunidades do SENAC, lá no bairro Floresta, e nos traz mais informações sobre esse evento. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Tudo bem com vocês? Sabem onde eu estou agora? Eu estou aqui no Shopping Total, onde também tem um espaço todo especial reservado para a Feira de Oportunidades do SENAC. E para falar um pouquinho mais sobre essa feira, eu vou conversar agora com a Carla Cassol, que é coordenadora do Núcleo de Educação do SENAC RS. Boa noite, Carla. Como a gente viu na matéria agora, a gente falou sobre um curso para preparar o próprio currículo. Quais outras façanhas as pessoas que vão participar desse grande feirão podem esperar? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. São diversas oficinas, workshops, nós temos também orientação profissional, todas voltadas para a área do comércio de bens, serviços e turismo. Por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos oito unidades educacionais, todas vocacionadas para determinadas áreas. Então, encontramos áreas como moda, beleza, área da informática, saúde, idiomas e as pessoas podem encontrar essa capacitação nas diversas áreas. Bom, a matéria também falou sobre vagas de emprego. Quais vagas são essas e qual é o perfil dos profissionais que as empresas estão procurando? As empresas hoje buscam profissionais com um perfil mais autônomo, disciplinado também, né? Que saibam trabalhar de uma forma colaborativa. Isso nós temos trabalhado como um tema transversal em todos os nossos cursos, palestras e oficinas também. Nós temos parceria com algumas instituições que ofertam empregos. Aqui, por exemplo, no Shopping Total, são mais de 200 vagas profissionais e de estágio também. E, normalmente, na parte administrativa, RH e comercial. É isso que tem se buscado. O que tem se solicitado é um ensino médio, a partir do ensino médio até o ensino superior também. E, certamente, qualificação profissional. Hoje, nós precisamos buscar um diferencial no mercado de trabalho que está tão competitivo. Hoje, nós temos 14 milhões de desempregados e precisamos estar qualificados para enfrentar essa dificuldade. Carla, muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouco, a gente volta aqui da Feira de Oportunidades, direto do Shopping Total. Curias, e com vocês? Muito obrigada, Carlos. Bom, e a gente viu na matéria de abertura que o cenário atual do mercado de trabalho exige muita criatividade. Para falar sobre as mudanças nessa área, estão aqui no estúdio com a gente a Lúcia Garcia, economista responsável pelo Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego Nacional do Diese. E também o Fernando Traim, que é professor coordenador da empresa Júnior da ESPM Sul. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de começar perguntando qual é esse novo perfil do mercado de trabalho que está se desenhando. O que está mudando nessa relação empregador e empregado? Nós tivemos durante um longo tempo, principalmente entre 2004 e 2010, um momento em que o mercado de trabalho, a economia se aquecia e o mercado de trabalho, então, ele era mais favorável ao trabalhador. Hoje nós vivemos um quadro completamente inverso e cada vez mais parecido com o dos anos 90, principalmente na primeira metade dos anos 90. Então, aumento do desemprego, queda da renda e, portanto, aumento da competição entre as pessoas por obter uma ocupação se colocam. E, nesse momento, velhas questões, com uma roupagem um pouco nova, mas velhos temas voltam ao nosso jargão, ao nosso debate. Por exemplo? Tais como qualificação profissional, espaço do trabalho autônomo, flexibilidade. Essas questões, elas voltam ao tema e, por isso, nós estamos aqui conversando com vocês sobre essa visão do espaço da auto-ocupação e dos pequenos negócios nesse mercado onde não se encontram tantas oportunidades de emprego na modalidade tradicional. Quais são os prós e os contras dessas maneiras, digamos, alternativas que as pessoas estão tendo que procurar hoje? A gente falou aí na matéria em especial sobre co-working, por exemplo, home office. Eu acho que existem algumas vantagens bastante interessantes na comparação sempre com o mercado de trabalho de antigamente, vamos chamar assim. A parte do home office é uma novidade que já é, por exemplo, muito mais frequente em outros países, com alguns cuidados que as pessoas têm que ter. Por exemplo, algumas recomendações que são necessárias nesse momento. Por exemplo, nunca se trabalhar de pijama, nunca cair nas tentações de, por exemplo, ir toda hora visitar a geladeira, enfim, essas coisas são muito complicadas para quem deseja trabalhar no home office. Até nós tivemos o caso de um professor de uma universidade dos Estados Unidos, que ele estava dando uma entrevista ao vivo para a CNN ou para algum canal de lá, confesso que eu não me lembro, e as crianças entraram no meio da entrevista, veio a babá, enfim, deu toda uma confusão. Viralizou esse vídeo, inclusive. Isso, exatamente. E ele tirou até de letra, foi muito engraçado, no fim, ele ficou todo preocupado e no fim todo mundo acabou rindo dessa situação. Então, isso é algo positivo, poder trabalhar em casa, mas com esses cuidados. E a questão do coworking, eu vejo um fato muito positivo também, no sentido de todo aquele profissional, seja qual for a profissão que ele está desenvolvendo, que daqui a pouco ele vai querer abrir uma sala, abrir um consultório, abrir um escritório, isso gera um custo fixo muito forte para quem está desejando empreender. Então, o coworking, de certa forma, amortiza para todo mundo esse custo de secretária, de telefone, do próprio ambiente de trabalho, enfim, isso é algo positivo. E outra questão que eu vejo bastante positiva também é a questão de que, muitas vezes, todas as empresas que estão nesses espaços, elas se completam. Então, daqui a pouco, eu preciso de alguém que faça uma produção gráfica, eu encontro isso num espaço de coworking. Então, a gente trabalha muito mais próximo, digamos assim, eu não vou para o mercado, não vou fazer cotação com empresas que estão fora daquele espaço. Facilita até os negócios, né? Com certeza. Por outro lado, muita gente fala que também tem alguns elementos de precarização do mercado de trabalho envolvidos. Quais seriam os contras, então? Olha, na verdade, a precarização do mercado de trabalho é uma tendência mundial, né, que está relacionada a um mundo tecnificado. Então, nós temos uma tecnologia que está sendo colocada aí, um avanço tecnológico importante, que facilita, por exemplo, o trabalho remoto, o home office, a parcialização extremada dos processos produtivos. Porque aqui nós estamos usando todos os exemplos de pessoas que operam no mercado de serviços, não é? Ou produtores de produtos de consumo direto do trabalhador ou da população, não é? Nós não estamos falando aqui de bens de maior valor agregado, não é? Então, nós estamos falando de serviços e bens de menor valor agregado. Então, é óbvio que ao se trabalhar com esse tipo de lógica, nós também temos que entender que as remunerações são menores, que as seguranças são menores, não é? Toda vez que você vai para o âmbito da liberdade, você abandona o âmbito da segurança, não é? E existe, obviamente, em todos os momentos da vida, sempre houve uma ideologia vendida junto com essa proposta. Então, a ideia de liberdade, de flexibilidade, de eu poder estar em casa, ela também precisa ser intercalada ou balanceada, não só com hábitos que precisam, comportamentais que são importantes, mas também pensar que o trabalho remoto, ele é extremamente monitorado, por exemplo, não é? Bom, no próximo bloco a gente continua discutindo essas novas alternativas de trabalho e vamos falar também sobre como funcionam alguns coletivos que reúnem diversas pessoas com diversos serviços no mesmo local. A gente já volta. Colheita recorde de soja, divulgada carta de conjuntura da FE, e Zika já não preocupa tanto. Veja o resumo de notícias do dia. O Ministério da Saúde anunciou hoje o fim da emergência nacional para o Zika vírus devido à redução do número de casos da doença. Há seis meses, a Organização Mundial da Saúde já havia suspendido o estado de emergência internacional pelo vírus. Em 2015, casos de microcefalia, má formação considerada rara, tiveram aumento em estados como Pernambuco e Paraíba relacionados ao Zika. Mesmo com o anúncio, cerca de 2.900 casos ainda estão em investigação. A Fundação de Economia Estatística divulgou hoje a carta de conjuntura do mês de maio. Entre os destaques, está a trégua na recessão da indústria gaúcha, que apresenta crescimento de 8% desde abril do ano passado. A carta também conta com uma análise dos cinco anos da Lei de Acesso à Informação. Em 2016, o Rio Grande do Sul foi o nono estado no Índice Nacional de Transparência. As análises completas podem ser acessadas no site da FE. O estado registrou colheita recorde de soja. A safra foi de 18 milhões de toneladas. O resultado deste ano superou em 2 milhões de toneladas a produção do ano passado, o que representa um aumento de 12,4%. O aumento é explicado pela ampliação na área plantada e na elevação da produtividade. A colheita foi encerrada no início deste mês. A soja gaúcha representa quase 15% da produção nacional do grão. E a Brigada Militar informou que os ataques a ônibus na capital foram uma represália à prisão de um traficante. Dois ônibus foram incendiados entre ontem e hoje em Porto Alegre. Um dos casos ocorreu por volta da meia-noite na Zona Sul. Segundo testemunhas, oito homens armados obrigaram o motorista e o cobrador a descer do veículo. Agentes da perícia estiveram pela manhã no local onde o ônibus foi incendiado, na Vila Cruzeiro. O ataque ocorreu no final da linha Icaraí. Os criminosos utilizaram um galão de gasolina à noite. Já o incêndio no veículo que estava na Praça Parobé, no Centro Histórico, foi provocado por volta das 5h30 da tarde. A investigação sobre possíveis ligações entre os dois fatos está em andamento. E você que está nos assistindo pode participar do Panorama. Mande perguntas, sugestões ou comentários para a gente através das redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Todos os contatos estão aparecendo na sua tela. E ainda hoje veja como a economia criativa está crescendo no Rio Grande do Sul. Conheça também os espaços multidisciplinares, que oferecem serviços de vários profissionais. E ainda, curso de bordado resgata a antiga tradição de artes manuais para discutir o papel da mulher na sociedade. É daqui a pouco. Economia criativa. Aqui em Porto Alegre, um lugar chamado Vila Flores é considerado um polo desse setor. Reúne atividades de todos os tipos, desde o teatro até as inovações tecnológicas. O Mário olhou para um depósito e resolveu fazer dele um teatro. Tem espetáculo final de semana. Este é o novo espaço da Companhia de Teatro Caixa do Elefante, que Mário de Balente dirige há 26 anos, promovendo espetáculos. Mas também pesquisas, cursos, oficinas. Um exemplo de como a economia criativa está sempre em movimento para se manter. O pensamento criativo é ver as coisas com outro olhar. Isso é fundamental. Eu acho que as saídas econômicas para os grupos de teatro, ou qualquer saída, numa situação como, numa crise como a gente está, entendeu? Numa situação que você parece que você não tem perspectiva, é justamente conseguir olhar dentro da crise um outro olhar. O Teatro do Abelardo funciona no Vila Flores, um complexo de prédios que hoje está no inventário do patrimônio cultural do bairro Floresta, no quarto distrito da capital. Ali funciona uma associação cultural que tem espaços comuns, como um grande pátio. E o miolo é esta sala usada para projetos de aprendizagem. O grupo participa de aulas de francês e um projeto com refugiados, que são os professores. E também aos residentes, que são artistas ou empreendedores criativos. Como a Reciclo, que coleta resíduos orgânicos na casa das pessoas para fazer compostagem. Uma empresa que oferece uma solução para quem tem consciência ambiental, mas não onde fazer uma composteira. Hoje a gente já tem mais de 130 clientes e a gente já teve mais de 600 famílias cadastradas para receber o serviço. Então mostra que a população de Porto Alegre tem sim essa consciência, tem o interesse. As soluções que o negócio da Maquinarium apresentam aos clientes são um pouquinho menos convencionais. Neste laboratório, eles trabalham tecnologias fora do padrão. Tudo a partir de open sources, de fontes abertas que permitem a modificação, como software livres. Este componente eletrônico que o Joel tem na mão, vai estar dentro de uma varinha mágica. Isso mesmo, o cliente quer que as portas se abram pelo toque de uma varinha. Significa que o nosso investimento inicial, por exemplo, licenças é zero. E também significa que a gente tem o programa sempre top edge, aquele que está na ponta sempre. Porque tu tem uma comunidade enorme trabalhando para aquele software dar certo. E para aquele software oferecer soluções das mais diversas para todo mundo. O Marcelo está com o estúdio híbrido desde o início do Vila Flores. Aqui, além das ações interdisciplinares entre as artes visuais, com a dança, literatura, fotografia, ele encontrou um lugar para ampliar a própria rede. Porque o empreendedorismo criativo é comum a todos. Isso a gente já vinha fazendo lá no centro histórico, onde a gente tinha o endereço antes. E quando a gente veio para cá, a gente achou muito válida a proposta. Porque dentro de um prédio só, iriam existir várias iniciativas, que a gente poderia cruzar o conhecimento. Eu acho que isso facilita muito. Levantamentos de pesquisadores da Fundação de Economia e Estatística indicam que as atividades da economia criativa movimentam no mínimo 4% do PIB gaúcho. Isto representa 11 bilhões e 700 milhões de reais de valor agregado bruto à economia do Estado. O mapeamento e a dimensão da arrecadação da indústria criativa também são objetos de estudo do Núcleo de Memória Social e Bens Culturais da Uni La Salle. E este pesquisador do núcleo alerta. Além da criatividade, o sucesso depende de gestão. Quem tem muita criatividade, algumas vezes, muito desorganizado, quer as coisas para agora, acredita que o seu produto é o melhor, as suas ideias são as melhores. Mas não adianta. A ideia pode ser maravilhosa, excelente, e a gente nem discute isso porque ser um juiz dê valor. Mas transformar uma ideia numa mercadoria, precisa transformar esta ideia, passar por planejamento de negócios. Precisa sentar, conversar com muitas pessoas, ouvir outras tantas, e ter a humildade, que tem uma boa ideia, mas tem que transformar essa ideia em negócio. Bom, e nós voltamos agora direto, falando lá do feirão Senac de oportunidades, onde está o repórter Carlos Vogt. É com você, Carlos. Oi, gurias, a gente está de volta aqui bem rapidinho para dar um recado sobre a programação que acontece aqui no Shopping Total. Carine, qual a programação de sexto e sábado? Então, na sexta e no sábado, na 12ª Feira de Oportunidades, nós teremos serviços da área da saúde, da beleza, cadastramento de currículos e oficinas para as crianças, tanto da gastronomia quanto da parte de idiomas. Todo mundo é bem-vindo, a entrada é um quilo de alimento não perecível, está aberta a toda a comunidade. Certo, muito obrigado pela tua participação. Lembrando que a Feira de Oportunidades do Senac ocorre em todo o estado, até o dia 13. Gurias, é com vocês. Obrigada, Carlos. E aqui no estúdio, nós voltamos a falar com os nossos convidados, Lúcia Garcia, economista responsável pelo Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego Nacional do Diese, e Fernando Traim, professor coordenador da empresa Júnior da ESPM Sul. Bom, o que nós podemos falar aí da economia criativa? Ela realmente vem crescendo e tende a crescer mais? Acredito que sim. Eu acho que é um segmento que vem se organizando, sobretudo, como nós ouvimos o Moisés Weisman comentar, não é? É um segmento que vem se organizando, nós não sabemos muito da economia criativa ainda, é preciso que se diga. Então, é preciso consolidar um pouco mais de conceitos, medições, para que nós tenhamos conclusões mais definitivas. Mas, com certeza, é uma alternativa. Assim como é uma alternativa, essas modalidades de trabalho que foram colocadas aqui. Agora, na matéria, a gente viu também que, além de criatividade, para transformar uma ideia em mercadoria, tem que ter um plano de negócios. Isso é muito um conceito com o qual você trabalha, né, Fernando? Lá na ESPM Sul, já que você é coordenador da empresa Júnior da ESPM Sul, o que dizer dessa experiência? O que é fundamental para que as pessoas consigam aí conquistar o mercado? E o que você tem de resposta dos alunos? Perfeito. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né, participar das juniores é um processo muito interessante de aprendizado para os alunos, né? É um aprendizado para mim, porque eu lido com um pessoal muito mais jovem que eu, evidentemente, então isso é muito legal. Mas, especialmente, eu costumo fazer a seguinte pergunta, né? Se o aluno vai, por exemplo, buscar algum estágio remunerado nos primeiros anos, primeiros semestres da faculdade, o que ele vai fazer? Vai servir muito cafezinho, vai atender muito telefone, enfim. Lá nas empresas juniores, especialmente nessas mais ligadas aos cursos de administração, negócios, marketing, enfim, ele acaba desenvolvendo planos de negócios, planos estratégicos. Isso é um aprendizado que depois, lá no processo seletivo, mais adiante, ele vai poder dizer, olha, eu fiz um processo, eu fiz um projeto ligado a um planejamento estratégico de uma empresa real, uma empresa existente. E isso é um processo muito interessante. Essas novas formas de trabalho também estão muito presentes nas ideias que os alunos trazem? Sim, há dois momentos bem interessantes. O primeiro das empresas que procuram as empresas juniores, né? Estou falando até especificamente lá da empresa júnior ESPM. E também porque dali, desse quadro de alunos, né? Que dali saem os novos empreendedores também. A grande maioria, não sei se eu posso afirmar, mas muitos deles, eles acabam indo para seus próprios negócios. E é com essa perspectiva de trabalhar em ambientes mais criativos, mais livres, como a professora Lúcia estava falando antes, ou seja, muito mais envolvidos nessa ideia de liberdade, um pouco mais ligado a isso. Então, é um processo muito interessante também nesse aspecto. A gente viu ali a movimentação financeira, né? Que esse tipo de mercado gera. Quer dizer, esse mercado alternativo aí que está se criando é muito importante, né? Para a economia do país. Ele é. E vamos lembrar o seguinte, que 22% dos ocupados no Brasil não tem patrão. Certo? São pequenos produtores. Então, é muito interessante que nós tenhamos essa leitura desse modo de trabalhar. Mas esse modo de trabalhar, ele é secular, não é? Então, nós estamos vendo uma roupagem nova, preocupações com a permanência dos negócios, porque os pequenos empreendimentos têm taxas de mortalidade muito elevadas também, por isso a preocupação com técnicas, como a leitura do mercado. Mas 22% dos ocupados no Brasil não tem patrão, são produtores que se autocolocam no mercado. Então, nós estamos falando, sim, de um espaço relevante. E é um espaço que também discute se nós sempre temos que ter produção subordinada, se nós não podemos ter uma produção realizada de maneira diferente. Então, é um belo questionamento, né? Que no meio da crise, nós tenhamos o estabelecimento de produtores novamente. Até para lembrar que, na verdade, a economia é feita de produtores. Ok. Muito obrigada pela participação e colaboração de vocês no nosso bate-papo sobre o mercado de trabalho, o novo mercado de trabalho. Obrigada. Bom, e no próximo bloco, nós vamos conhecer como funcionam os espaços que oferecem, no mesmo lugar, serviços de áreas completamente diferentes. E no quadro Fala Município de hoje, a gente traz para você detalhes e destaques de Veranópolis na Serra. A cidade serrana, conhecida pela alta expectativa de vida, aposta na industrialização e na geração de energia para alavancar o desenvolvimento. Terra da longevidade, Veranópolis, que fica a 170 quilômetros de Porto Alegre, também ostenta o título de berço nacional da maçã. Mas há muito tempo, o município não produz mais esta fruta em grande escala. Quem fala com a gente hoje é o secretário da Fazenda do município, Ricardo Ledur Gotardo. Muito boa noite, secretário. Boa noite, é um privilégio estar aqui com os senhores. Muito obrigado. O que aconteceu com a produção de maçã, secretário? Bom, inicialmente é importante ressaltar que Veranópolis tem o título de berço, pois o primeiro pé de maçã foi plantado lá. Isso deu a característica da cidade ser o berço nacional da maçã. Por outro lado, a vocação da população migrou muito mais para o segmento industrial, tendo um pequeno polo metal mecânico e além da produção de energia. Lá tem uma indústria de biodiesel bastante forte, principal empresa do município, além de duas pequenas hidrelétricas que geram também energia. O que Veranópolis tem que outras cidades gaúchas não têm? Olha, a característica que diferencia Veranópolis, não só de outras cidades do Rio Grande do Sul, mas de outras cidades do Brasil, é a questão do estudo da longevidade. Na década de 80 e 90, tínhamos dados estatísticos que davam conta que Veranópolis tinha uma das principais, mais altas médias de idade do Brasil. Lá, então, em 92, iniciou um projeto de pesquisa científica acerca das condições que proporcionam essa longevidade. Onde Veranópolis esconde, guarda os segredos da longevidade? Olha, sem falsa modéstia, é na qualidade de vida. Claro, existe um conjunto de atributos que levam a uma vida mais longeva, mas os relacionamentos interpessoais estão elencados como um dos principais elementos. Convívio familiar, convívio entre os amigos, além de questões relacionadas à alimentação. A pesquisa do resveratrol, que é um dos elementos que compõem os vinhos mais populares, diga-se de passagem. O vinho Isabel, por exemplo, que é o mais popular que tem na banca do supermercado, é o que mais contém o resveratrol e o vinho fez parte da alimentação, porque é tratado como alimento também, da população da nossa cidade, que acabou levando para a longevidade. Agora, uma pergunta do jornalista Mário Vivã, da Rádio Veranense. Ele pergunta o seguinte, secretário, Nestes primeiros quatro meses e meio de governo, quanto o município economizou com o chamado plano de contingenciamento? Olha, o município, além de um plano de contingenciamento, ele teve uma reforma muito dura administrativa, com redução de secretarias de 11 para 8, redução de cargos de um modo geral, despesa com o pessoal. Além de ter uma mudança na dinâmica de condução do governo. Eu vou falar aproximadamente, para não correr o risco de errar, acima de um milhão de reais de economia. E esse dinheiro foi investido aonde? Em que área, secretário? Primeiro, a questão da revisão da folha salarial, que foi abaixo do índice inflacionário, mas dentro de um patamar adequado e também bem percebido pelos servidores. Tivemos a renovação do contrato com o hospital da cidade, que é quem presta serviços de saúde com maior resolutividade. E também investimentos de pavimentação, que é um dos objetivos do prefeito, é melhorar as condições urbanas da cidade. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama, e a gente espera vê-lo em breve aqui de novo no programa. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio. Depois do intervalo, conheçam o espaço que oferece serviços de vários profissionais no mesmo local. E veja também a exposição que leva a capital gaúcha para o interior do estado. Nós já voltamos. Nestes tempos de corre-corre frenético, em que os dias deveriam ter 25 horas, ou até mais, ter à disposição no mesmo lugar uma série de serviços é uma baita ajuda, né? Os espaços multidisciplinares funcionam assim. Eles estão ganhando cada vez mais adeptos. Enquanto a pequena Cloé brinca no Espaço Kids, a mãe Clarissa pode fazer ginástica e aproveitar os serviços do Salão de Beleza. Para mim é muito prático, até porque eu venho com ela, então eu consigo deixar ela na recriação, e aí otimiza meu tempo, aí eu trago ela para cá, ela fica ali brincando, eu consigo malhar, consigo me arrumar, e para mim é bem prático e funcional. Vários serviços em um mesmo espaço. Foi esta ideia que impulsionou a criação desta empresa. No início, o foco era o atendimento a mães e gestantes, mas aos poucos foi ganhando mais clientes. Hoje a casa reúne estética, sala para atividades físicas, loja de roupas, consultório odontológico e de nutrição, além do berçário. São profissionais de áreas distintas, algumas autônomas, que descobriram que dividir o mesmo teto pode ser vantajoso. Infelizmente, a gente está numa situação complicada no país, e eu vejo que unir esses profissionais todos num mesmo espaço otimiza custo para cada um deles, do que se eles fossem pipocar um em cada espaço. Carolina vendia roupas em casas de amigas, mas o negócio foi crescendo e decidiu procurar um espaço mais adequado. Para ela, a maior vantagem de trabalhar na casa é ter clientes sempre por perto. Eu acho que a vantagem principal são as pessoas já estarem aqui. As pessoas vindo toda semana, tu acaba criando uma intimidade e uma fidelidade. Muitas dão preferência em primeiro, ah, primeiro eu vou olhar se a Carol tem. Se a Carol não tem, aí eu vou procurar em outro lugar. Cláudia já dividiu consultório com outros colegas dentistas, mas viu na ideia de trabalhar junto a profissionais de outras áreas uma oportunidade de se diferenciar. Eu estar numa sala comercial no 11º andar é muito diferente do que eu estar dentro de uma clínica que já gira, que já funciona. Tudo isso agrega bastante valor ao negócio, assim. Trocar com outras pessoas de outros meios é muito legal, porque a gente nunca está sozinho. Enquanto alguns compartilham um espaço de trabalho ou concentram diversos serviços no mesmo local, como a gente acabou de ver, outros transformam as ruas da cidade no seu escritório, ou melhor, no seu ponto de venda. É o caso da dupla que estamos recebendo agora aqui no estúdio, o Júnior Cifuentes e o Gabriel Botelho, que tem uma brigaderia e vendem os doces que produzem circulando pelas ruas da capital gaúcha com uma bicicleta. Boa noite, meninos. Bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Muito obrigado. Bom, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com a Foodbike que a gente está vendo aqui, linda, maravilhosa, enfeitada com flores e tudo? Bom, a ideia surgiu no final do ano passado. Eu sempre tive muita vontade de empreender e também sempre gostei muito de doces. E aí eu decidi levar isso a sério. Convidei o Júnior para ser meu sócio. E aí a gente começou a pesquisar modelos de negócio. A gente foi primeiro para o Food Truck, mas aí a gente achou que era um investimento muito alto inicial. E aí a gente encontrou a Foodbike e a gente viu que em São Paulo a ideia já estava muito mais disseminada, mas que aqui no Sul ainda estava começando. E a gente achou uma alternativa muito viável também e sustentável e criativa. Bom, vocês são de áreas completamente diferentes, né? Administração e teatro. Isso. Como é que vocês juntam esses dois conhecimentos aí para fazer isso funcionar? Bom, Teatro ajuda a chamar o público aí? Teatro ajuda. Bom, o segredo de um bom negócio não é somente a parte de produção manual, a parte de produção dos doces. Também tem toda a questão do contato humano ali, da venda. Então, eu acho que ajuda bastante, sim. A gente acaba tendo um diálogo muito interessante, acaba sabendo um pouco da vida das pessoas, aquela parte que vai além da venda, com confidência sobre chocolate, sobre doces. Então, é uma troca muito interessante, assim. E vocês circulam pela cidade ou vocês têm um ponto de venda mais fixo, assim? Como é que é? Nós temos um ponto que é um ponto fixo, porém nós temos outros pontos de circulação. Ultimamente, nós temos escolhido ficar ali na Avenida João Pessoa, número 52, em frente ao prédio de economia da URGS. Então, nós estamos aproveitando aquele trânsito de pessoas que saem para a hora do almoço, querem pegar uma sobremesa, professores, alunos, transeuntes. Então, é muito bom. Trabalhamos com eventos também, casamentos, aniversários, feiras ao ar livre. De que maneira a internet ajuda no trabalho de vocês? A gente utiliza bastante as redes sociais, assim. Até foi uma maneira muito legal de divulgar o trabalho. Uma boa estratégia, direto. Uma boa estratégia. A gente tem um público muito jovem, como a gente fica perto da universidade, então é um público que está sempre conectado e ajudou bastante para que eles conhecessem o negócio. E os resultados até agora? Tem aí atingido as expectativas que vocês tinham? Quem sabe superado? Eu acho que superado. É muito interessante ver como tu tem uma ideia concebida na tua cabeça e como talvez essa ideia possa vir a se realizar. Mas como cada dia é um dia diferente, cada pessoa, cada venda é uma experiência diferente, então nós acabamos tendo muito retorno positivo. A ideia começou com brigadeiros, mas no contato com as pessoas, e as pessoas gostam de sabores mais caseiros, sabores tradicionais. Então, nós ampliamos a nossa linha de produção, trabalhamos hoje com brigadeiros, com alfajores, com brownies, e trabalhamos também com bolo no pote. E agora, a gente também está recebendo propostas de trabalhar com pontos de revenda e para levar o negócio mais adiante. Bom, como tu falou aí, cada negócio é um negócio, né? É um negócio. Mas dá para dizer assim, o que vocês fizeram que deu certo? Uma dica para quem quer trabalhar no ramo de comidas? Eu acho que foi toda a customização, a apresentação do produto, né? As pessoas elogiam muito a criatividade, a maneira que o produto é apresentado, que a bicicleta foi pensada, foi montada, né? Então, acho que a criatividade ajuda muito a empreender com pouco recurso hoje em dia. E vocês fazem algum tipo de abordagem também para quem está passando? Ou vocês ficam com a bicicleta, espera? Como é que é essa relação com o cliente aí? É interessante pensar, porque uma das propostas também é a questão de sustentabilidade, é de fazer com que a bicicleta seja uma intervenção no meio do urbanismo, no meio das pessoas passando. Então, a bicicleta chama muita atenção também por ser uma alternativa sustentável e mais limpa, né? Agora, uma curiosidade. Vocês são dois e na bicicleta só cabe um. Como é que vocês fazem assim, quando vocês vão para os locais para vender? Geralmente, é o júnior que fica mais na parte jovem. Como ele tem experiência em administração, para mim, é mais complicado. A logística fica com... É, a logística fica com... Comigo, a sua regra é de três. Certo. Tá certo, então, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado. E sucesso aí. Muito obrigado. Com os doces. Pena que TV não tem cheiro, porque aqui o cheirinho está muito bom. A gente não vai deixar eles saírem até terminar o panorama. Obrigada, meninos. Bom, e essa tendência do faça você mesmo está trazendo de volta aquelas artes manuais que eram coisa da mãe ou da avó. Costurar, tricotar, fazer crochê está na moda, assim como bordar. Hoje, no quadro Cidadania, nós vamos conhecer um curso que alia esta retomada das artes manuais com outra demanda importante, a criação de espaços coletivos para se discutir o feminismo. É o bordado empoderado. Uma versão atualizada e feminista do bordado da vovó. É assim que a Bruna Antunes, jornalista e bordadeira, define o bordado empoderado. Um curso que ela criou assim, costurando as memórias dela, aprendendo com a avó a arte de bordar e uma formação em temas feministas recebidas durante a faculdade. Já passaram por esses cursos mais de 600 mulheres. E é óbvio que esses espaços se tornam também um momento de troca, de cumplicidade entre as mulheres. E, claro, também de aprender as técnicas. A Bruna vai fazer o favor de mostrar para essa principiante o primeiro ponto. Ela já fez aqui, já colocou o tecido aqui no bastidor. Fizemos uma primeira frase e ela vai me ajudar a fazer o primeiro ponto. Como é que é o primeiro ponto, Bruna? Bom, eu coloquei aqui a linha para ti. E, ó, esse primeiro ponto a gente usa a agulha de baixo para cima e faz um pontinho para frente. Ó, a linha está dobrada para tu passar com a agulha por dentro. E a partir de agora, tu vai fazer sempre assim. Vai projetar lá na frente e vai completar usando o furinho daquele ponto anterior. Vamos ver se eu consigo, então. O curso, ele tem duas vertentes, né? Uma parte que é paga. São alunas que fazem o curso que elas escolhem a técnica que elas querem aprender. Pode ser bordado em jeans, pode ser o bordado livre, que é o bordado que está na moda agora. Então, tem o curso de iniciantes e avançado de bordado livre, de ponto cruz também. E também tem a outra parte do curso que é a parte social em que eu tento me engajar com ONGs ou com ocupações e ensinar a mulheres que precisam aprender a técnica e, sei lá, enfim, tirar uma renda disso ou então superar um trauma com isso, né? Enfim, usar o bordado como uma ferramenta para alavancar a sua vida. O primeiro ponto foi medroso. O meu curso, ele está em dez lugares aqui em Porto Alegre. Eu tento conciliar, assim, atender as demandas das alunas, fazer os cursos que elas têm interesse, da arte manual e, principalmente, do bordado, porque agora ele está na moda. E trazer essas técnicas para as mensagens que as meninas estão querendo passar agora, né? Com o feminismo e, enfim, o que elas acreditam. Esse ponto, ele chama ponto atrás e ele é um dos pontos mais tranquilos para quem está aprendendo. Ele é bem fácil. No curso, nada é imposto. As alunas trazem as frases, os desenhos que elas querem bordar. e isso é livre, né? Elas trazem o que elas querem, a mensagem que elas querem passar. Tenho algumas frases que eu recolhi em um caderno com as mais de 50 turmas que tiveram até agora. Então, algumas frases de algumas alunas que me chamam a atenção vão para esse caderno e tem bastante ali. Fica ali como sugestão se alguma delas não tem ideia do que bordar. Também tem alguns desenhos com temática feminista, alguns símbolos, né? O cunho feminista, Vênus, enfim, alguns símbolos de luta que são... Elas são estimuladas a bordar aqueles símbolos se elas não trouxeram, se elas não têm interesse em bordar outro desenho. Normalmente eu ensino o ponto cheio, né? Que é um de preenchimento para bordados tipo esse aqui. No início do curso rolava bastante conversa sobre direito ao próprio corpo, né? Toda a questão da depilação, do aborto, acabavam sendo estimulados por essas frases, assim. Ultimamente o meu público ele está mais misto, às vezes vem mães com as filhas, então esses assuntos agora não estão rolando, está rolando um pouco mais de assunto voltado para a política, que é ótimo também, né? Então também tem tudo a ver com a proposta do curso, mas eu acho que é muito também da época que a gente está vivendo, né? E em cada fase realmente vai ser o que está na cabeça das pessoas, né? O que vai ser conversado em aula. Esse ponto para ele, para tu fazer partes arredondadas com ele, o segredo é isso que tu fez, pontinhos menores. São muitas trocas, assim, proporcionadas pelo curso. Teve uma turma em específico ano passado, que nós nos reunimos durante cinco sábados seguidos, né? Cada final de semana era uma técnica. E aí chegou lá no final do curso e rolou esse sentimento de sororidade, de nos sentirmos muito irmãs, muito unidas, e principalmente por cada uma contar um relato sobre violência que sofreu e da gente reconhecer na outra também as violências e as coisas que a gente passou, assim. Então, foi bem intenso. Foi. E o assunto agora é cultura. Nós vamos falar hoje sobre teatro e já está aqui com a gente o Newton Filho, que é diretor de teatro, já foi professor de artes cênicas da URGS e desde a década de 90 inaugurou o teatro que leva o seu nome onde dá cursos e workshops. Newton também foi o criador da escola itinerante de teatro que leva ao interior do estado muitas oficinas. Boa noite, Newton. Bem-vindo. Boa noite. O maior prazer estar aqui com vocês. Bom, Newton, a gente está falando aqui hoje das adaptações aí do mercado de trabalho. Certo. O teatro também teve que se reinventaram nesse tempo de crise? Eu acho que o teatro está sempre se reinventando, porque a gente trabalha em função das mudanças. A gente está sempre, como lá o teatro, é um lego, como a gente diz. Vira e mexe, a gente está mudando coisa. E a crise é muito grande. E aí, normalmente, crise significa primeiro vamos comer, depois estudar e depois, então, outras coisas. Nessas outras coisas o teatro fica para trás. Como sobreviver, então. Exatamente. Aí, o que a gente cria? Processos e maneiras de fazer com que as pessoas sejam atraídas para aquele trabalho. Então, a gente, por exemplo, nós criamos um curso que a gente chama de desinibição. Então, isso é importante para a pessoa. Eu sei que ela não tem dinheiro, eu sei que ela... Mas ela precisa estar desinibida para enfrentar o mercado de trabalho, principalmente hoje, novo, que tu te pergunta uma coisa, tu tem que responder. Então, como trabalhar essa coisa da improvisação? Então, a gente procura criar novas formas de apresentar o teatro. Vocês trabalham muito com isso, do autoconhecimento, né? Do aluno e o teatro. A gente tem um processo que a gente está desenvolvendo uma pesquisa já há uns oito anos do teatro e a neurociência. Então, que mecanismos o cérebro mexe para a gente ser a gente e não ser a gente? Aquela, o ator criador e o ator personagem. Como é que isso funciona? Estava comentando contigo, às vezes a gente está tremendo por dentro e o sorriso maravilhoso, feliz e por dentro... Ai, graças a Deus, terminou, né? Ou o inverso, né? A gente está morrendo, o personagem está tenso, está preocupado, e tu por dentro está louco para saber onde é que vai ser o Coquitel no final, né? Bom, para a gente encerrar dicas de teatro que tem à disposição na capital agora... Eu acho que uma das dicas mais importantes que nós temos agora é o palco giratório, né? Que tem vários espetáculos que vêm de todo o Brasil e isso eu acho que é uma coisa fantástica porque é uma forma de incentivar a cultura, incentivar o teatro e a gente poder sair daqui e levar um espetáculo para Recife ou vice-versa, né? Então, é uma iniciativa que a gente, todos nós, devemos aplaudir bastante. Eu acho que é por aí o nosso... o nossa dica desse... Espetáculos do palco giratório, então, que vão até o fim de junho, né? Isso, exatamente. O melhor, fim desse mês. Não, fim desse mês. Fim de maio, perfeito. De maio, perdão. Newton, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e estou às ordens de vocês por que precisarem. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. E os tapumes, aquelas chapas de madeira utilizadas para proteger e cercar lugares em obras, inspiraram uma exposição que está rodando o Estado. Nas fotografias e montagens, a capital gaúcha aparece como cenário de transformação e que nos faz refletir sobre as mudanças em nós mesmos. Até o fim de maio, é possível visitar de graça a exposição Mudanças no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo. Cada obra aqui fala conosco porque nos coloca dentro de um processo coletivo de mudanças. Mudanças essas marcadas por tapumes que recobrem prédios e que nessa exposição são utilizados como moldura, como objeto e como instalação. são, na verdade, um dispositivo para pensarmos o espaço, o território, a memória e o pertencimento dentro de uma rotina urbana em constante transformação. Essa exposição é um recorte que o curador Francisco Dalcol fez da produção do André Venzon. Essa exposição, a exposição Mudanças, já fez uma itinerância por vários lugares aqui no Rio Grande do Sul e agora ela chega aqui em Passo Fundo para a gente pensar a questão do lugar, da cidade, da relação entre esses espaços de transformação que são esses lugares cobertos por esses tapumes. O cenário é Porto Alegre. O trabalho de arte é de André Venzon, artista visual, natural da capital. Na exposição Mudanças, Este é o Nosso Lugar, André se utiliza do madeirite. Essa madeira compensada de cor magenta que pode ser facilmente encontrada na cidade, pois serve para isolar edificações em processo de construção ou revitalização. São 30 obras que traçam uma relação da rotina entre as pessoas e o entorno. A maioria das pessoas fica intrigada com a questão da cor, que é o que vem primeiro, porque o magenta, mas na verdade o magenta vem dessa percepção desses tapumes na cidade e de como eles indicam e apontam para a gente esses lugares que estão em transformação. Além da identidade e memória através de tapumes que se misturam à cidade, a exposição também questiona os conceitos de corpo e lugar. O trabalho pode ser visitado até o dia 28 de maio no Museu de Artes Visuais Ruth Neider, de Passo Fundo. Muito bacana, né? E nós voltamos amanhã às 7h30. Boa noite para você. Uma boa noite. Até amanhã.